E os últimos acontecimentos chamam a atenção pelas tragédias e pela violência da sociedade. Homens e mulheres praticam crimes brutais e com requintes de crueldade em toda a região. Para especialistas, faltam políticas públicas e cuidados com as famílias para evitar novos fatos. 2016 foi um ano violento na região. Em Ribeirão Preto, até novembro foram oito latrocínios, 44 homicídios, 50 tentativas e 87 queixas de estupro. Em março, a polícia prendeu o principal suspeito de matar o enteado após abuso sexual. O Wellington Vieira foi preso nas proximidades do orto florestal. Além disso, em várias cidades, o crime assumiu postura hedionda e destruiu vidas com requintes de crueldade. A primeira coisa que o médico viu era que a criança chegou no posto de saúde é que ela tinha sido abusada sexualmente. Em outubro, foi a vez de Araraquara ganhar as páginas policiais. Uma empresária foi morta enquanto caminhava no parque da cidade. Edmilson Silva da Rocha foi preso em flagrante. E para completar, um dia antes, outra mulher por pouco não foi violentada sexualmente pelo acusado. Estava armado, ele estava com a faca. Foi na hora que ele puxou no meio do mato, ele falou, se não ficar quieto, te mata agora. Em Pitangueiras, ainda em outubro, uma adolescente de 15 anos, grávida de 8 meses, foi morta a facadas com requintes de brutalidade. A acusada Miriam Aparecida Soares Siqueira, de 25 anos, teria esfaqueado a jovem, retirado o bebê do útero da mãe, colocado-a dentro de um tambor na varanda da casa e enrolado a criança numa toalha. Miriam teria sido um demônio na vida de quem daria vida a um anjo. É um crime hediondo, extremamente cruel, nos meus vários anos de carreira, um dos crimes mais cruéis que eu já presenciei. Já em Franca, em dezembro, a polícia apresentou Denis Queiroz Pires, de 36 anos, acusado de matar e esfaquear Ana Cláudia Bibi, de 40. Partes do corpo da vítima foram encontrados em Franca e também num sítio em Cristais Paulista. O suposto autor teria usado um bisturi e um machado para esquartejar a vítima. Ela me provocou por vários motivos e excesso de substância na cabeça. O bisturi que você usou para matá-la? Foi o que eu tinha no momento. O bisturi. Você conseguiu aonde esse bisturi? Na rua. Na rua? Na rua você acha tudo, até o que você não procura. E para esquartejar foi o machado? Sim. Em Jabuticabá, o índice da criminalidade também aumentou. O município registrou o maior número de homicídios da história. Segundo a SSP, foram 21 assassinatos. Números que se elevaram também por conta da chacina ocorrida numa casa de prostituição em dezembro. Seis pessoas morreram e o motivo do crime teria sido ciúmes do autor por uma das garotas de programa. Ele teve a frieza, ele teve essa insensatez de recarregar a arma e continuar disparando. Na opinião dos especialistas, a raiz do problema está na falta de políticas públicas eficazes e também na falta de cuidados com as famílias. Se esses dois pontos fossem trabalhados, a situação poderia ser bem diferente. Se a gente, por exemplo, perceber que nós estamos num país em que o acesso à moradia, o acesso à educação, o acesso à saúde, o assinamento básico é extremamente precário e isso é um tipo de violência também, que pode incorrer em outras violências, a gente percebe essa dimensão maior. A médio prazo é possível resolver esse problema? Se houver seriedade no âmbito das políticas públicas, do cuidado com a pessoa, também do cuidado com a família, do cuidado social, é possível. Na opinião do cientista político, o que vimos em 2016 foi apenas a superfície do problema. A violência tem uma dimensão macro-social. Esses casos que a gente vê geralmente ligados a uma brutalidade muito grande, a um índice de crueldade, chacinas, muito derramamento de sangue, eles talvez sejam a ponta de um iceberg. Já o professor de Sociologia do Direito entende que todos nós possuímos um tipo de violência positiva, mas que mal direcionada pode causar sérios problemas. Há em nós uma violência, há uma agressividade que é positiva, que deve ser canalizada para elementos construtivos, criativos. Se não há políticas públicas, se não há uma compreensão dessa complexidade mesmo do ser humano, a possibilidade dessa violência ser canalizada para algo destrutivo. Davi Florin, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Cláudia Prats traz mais informações. Cláudia? Ximene, vamos comentar este assunto com o coordenador da Comissão Criminal da OAB, Jean Alves. Doutor, na sua opinião, a violência descontrolada que estamos vendo, pode ter alguma relação com as leis? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia, Ximene e a você que nos assiste. Ao contrário do que muitos pensam, a violência não está diretamente relacionada com as leis. Basta um raciocínio lógico para a gente verificar essa falácia. O Brasil é um dos cinco países do mundo que mais prende e mesmo assim os índices de criminalidade não param de aumentar. É preciso investimento em educação e em outras formas de estrutura social. No meio desses crimes, existem aqueles em que as vítimas tinham medidas protetivas contra o agressor. Por que essa iniciativa falha tanto? Olha, o nosso Estado deixa de investir em medidas cautelares alternativas à prisão, como por exemplo, o uso de tornozeleiras eletrônicas. Também, as vítimas muitas vezes deixam de comunicar a reincidência dos atos do agressor à autoridade policial, que, por sua vez, deixa de comunicar ao juiz que deixa de efetuar o mandado de prisão para obstar a reiteração criminosa deste possível agressor. Na nossa região, o maior problema seria a falta de estrutura para o combate e prevenção à violência? Sim, mas infelizmente o problema não é regional. O problema acontece em todo o Estado. A polícia civil está defasada. Nós vemos escrivão de polícia fazendo trabalho de investigador, investigador fazendo trabalho de escrivão, delegados que respondem por três ou quatro municípios. É preciso, igualmente, o aumento de estrutura em educação, em escolas. É um combate a longo prazo e não a curto prazo. Muitos lembram aí da impunidade quando essas atrocidades acontecem, né? De quem que é a culpa disso tudo? É do Estado, que vem falhando há décadas em não investir em educação, em estrutura social. Ao contrário do que muitos pensam, o encarceramento não é a solução. Ele pode até minimizar o problema de uma forma rápida, mas não resolverá a longo prazo. É preciso, mais uma vez, como eu disse, investir em educação e em outras formas de estrutura social. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar de um terreno da Prefeitura de Bebedouro, que sofre desde 2014 com descarte irregular. Ximene. Obrigada, Cláudia.